A explosão de casos de covid-19 já muda a rotina no interior. Novo Ayrão decretou situação de emergência por 120 dias e suspendeu festas e aglomerações pelo prazo mínimo de 15 dias. Eventos que já tinham a liberação de alvarazes da prefeitura estão suspensos. Festas em clubes ou boates, bares, restaurantes também estão vetadas. As medidas foram publicadas no diário oficial do município pelo prefeito de Novo Ayrão e visam combater o avanço do vírus, que veio em 2022 com números alarmantes. Agora, os órgãos de segurança trabalham para conter o avanço do novo coronavírus.